Fala pessoal, tudo bem? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo, um conteúdo para vocês e nesse vídeo eu estarei abordando sobre equinácea talvez você já tenha ouvido falar sobre essa erva medicinal, sobre esse fitoterápico, talvez não e se não você vai estar conhecendo aí suas principais propriedades medicinais nesse vídeo porque equinácea é um dos fitoterápicos mais amplamente utilizados especialmente nos Estados Unidos e na Europa, principalmente para ajudar um tratamento coadjuvante em situações de gripe, resfriados, rinite, entre inúmeras outras situações então é uma fitoterápica com efeitos medicinais, é uma planta medicinal com efeito antiparasitário antifúngico, antibacteriano, antiviral, enfim, ajuda a combater micro-organismos de todos os tipos fortalece o seu sistema imunológico, atua na COX-2, atua nos receptores canabinoides que temos no nosso corpo endocanabinoides e de diversas maneiras, por diversos mecanismos fisiológicos essa planta medicinal com seus efeitos ajuda a atenuar os efeitos de infecções virais, infecções bacterianas entre inúmeros outros problemas, ajuda a retardar a fadiga, entre alguns outros sintomas estudos de faculdades nos Estados Unidos têm mostrado que ajuda a reduzir em cerca de 58% os sintomas de um resfriado estudos publicados no The Lancet também, por exemplo, mostrou que o uso da equinácea durante uma infecção ajuda a reduzir em média 4 dias do período de uma infecção ou seja, se o grupo de pessoas analisadas ficavam ali uma, duas semanas com a infecção, com os sintomas o uso da equinácea ajudou a reduzir em 4 dias, então é menos dia que a pessoa fica doente é menos dia que a pessoa precisa de atestado, é menos dia que a pessoa falta no trabalho é menos dia usando outros medicamentos, é menos dia sofrendo com a doença, sofrendo com os sintomas não veja só como um fitoterápico, como um suplemento, como algo que você inclui no seu dia a dia pode ajudar a excluir uma diversidade de problemas, seja na própria saúde ou em outras áreas da vida profissional e assim por diante, querendo ou não, minando sua qualidade de vida e aí por isso que eu sempre falo aqui no meu canal no YouTube, no Instagram, enfim, em tudo aquilo que eu propago de conteúdo sobre saúde, que você investir na sua saúde, você está investindo em todas as áreas da sua vida de forma direta ou de forma indireta, você estará melhorando seus relacionamentos, sua vida pessoal sua vida profissional, porque você vai faltar menos no trabalho, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva por ter maior capacidade de foco, de concentração, de realizar uma tarefa e aí obviamente a médio e longo prazo isso só tende a melhorar e só tende a te predispor a um aumento, a uma promoção de um cargo, a avançar na escala, digamos assim, na hierarquia da empresa então por isso, você investir na sua saúde é uma das melhores coisas que você pode fazer para qualquer objetivo que você tenha na sua vida, porque de forma direta ou indireta você vai estar te aproximando deles, e aí você lançando mão de equináceo, fitoterápica uma das principais plantas medicina usadas já há centenas de milhares de anos, há milênios é de fato, especialmente pela medicina orvédica, pela medicina chinesa, pela medicina oriental digamos assim, amplamente utilizado com vários benefícios, obviamente de forma mais amplamente estudada de forma mais profunda e abrangente, foi investigado, seus efeitos imunológicos também ajudando a combater doenças auto-imunes e entre outros benefícios que você pode estar lançando mão que você pode estar compartilhando nesse vídeo com alguém que sofre com seu sistema imunológico sabe aquela pessoa que fica doente com frequência, passa esse vídeo para essa pessoa porque vai estar ajudando outro detalhe importante, ajuda em qualquer questão, não só infecciosa, mas entre inúmeros outros benefícios por exemplo, se você sofre com faringite, com rinite, com sinusite, com alguma IT em geral mas especialmente as ITs que atacam o sistema pulmonar, o sistema imunológico você vai estar se beneficiando também do uso desse suplemento, de acrescentar isso no seu dia a dia e aí você pode lançar a mão junto com isso, imagina, você fazendo uso de equinácea durante uma infecção uma infecção do seu sistema imunológico, uma infecção viral bacteriana junto com vitamina D, vitamina C, magnésio, ômega 3, enfim, outros nutrientes essenciais que tem ação comprovadas para fortalecer o sistema imunológico para reduzir os potenciais malefícios inflamatórios para ter esse controle anti-inflamatório durante um processo de infecção evitar a tempestade de citocinas inflamatórias entre inúmeras outras questões e aí é aquilo que eu falo, não existe nutriente pílula mágica e se você lança a mão de 2, 3, 5 substâncias bioativas que vão ter um impacto direto em uma situação imunológica uma situação anti-inflamatória, em algo de melhorar a sua saúde os benefícios que você vai colher tanto antes, durante e após uma infecção são imensuráveis porque o problema não é só você se recuperar de uma infecção é você também evitar uma potencial sequela o que vimos durante muito, durante a pandemia pessoas ficando com sequela e a partir do momento que você passa a dar aquilo que o seu corpo precisa como eu sempre falo ele vai dar o que você quer quer restabelecer a sua saúde quer evitar sequelas de uma infecção quer evitar inúmeros outros problemas a médio e longo prazo então pessoal, se atentem deem importância àquilo que é importante de fato para essa situação, uma das outras coisas importantes é isso você estar em contato com a natureza aqui na minha frente tem o rio Paraná um dos principais rios do Brasil e aí obviamente uma vista privilegiada tem estudos mostrando que você só de olhar para o rio só de olhar para o verde das árvores só de olhar um porro, um nascer do sol você reduz a sua pressão arterial melhora a circulação sanguínea tem efeitos anti-inflamatórios gerais no seu corpo só de olhar, você não precisa entrar no rio você não precisa estar diretamente tomando sol entre inúmeras outras questões então a partir do momento que você passa a se conectar com a natureza a ofertar a natureza no seu corpo ou seja, equinácea, vitamina D, nutrientes essenciais você passa a dar o que o seu corpo precisa e quando você dá a matéria-prima ele sabe o que fazer basta você não atrapalhar e aí ele vai dar o que você quer que é restabelecer a sua saúde então pessoal, mais é isso fiquem com essa informação sobre a equinácia se você não conhecia deixe sua dúvida se você quer que eu prolongue mais algo a respeito desse assunto fica à vontade para comentar qualquer dúvida que vocês tenham deixe abaixo de sugestões de vídeo também comente qualquer coisa deixe seu like compartilhe nos grupos de família para ajudar aquele seu parente aquele seu amigo, amiga que está ficando doente direto porque com certeza vai se beneficiar a partir do momento que fazer uso de um fitoterápico como esse tudo de bom para vocês e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau